Eu acredito que as oportunidades que nós temos aqui na Usiminas, tanto de aprendizado quanto de aplicar aquilo que a gente aprende na faculdade, é muito grande. Então, dentro de todos os conceitos da administração, a Usiminas tem várias áreas que também não são só ligadas à parte produtiva, mas à parte administrativa, onde a gente tem a oportunidade de atuar. Seria a oportunidade, eu sou formado em Engenharia Metalúrgica, então seria a oportunidade de vivenciar na prática todos os conhecimentos teóricos, além de ter uma equipe super experiente, para poder conseguir me ensinar as coisas, e além de ser um programa totalmente estruturado, onde o foco maior era no desenvolvimento profissional de cada trainee. Outro fator que foi bem decisivo foi o fato de que o aço está presente em tudo que a gente vê hoje no dia a dia, desde a cadeira que a gente senta, desde o carro que a gente usa, desde o prédio que a gente mora, então é muito gratificante poder fazer parte dessa cadeia inteira de produção. Legenda Adriana Zanotto